Dois na tela você vê aí as equipes de União Agrícola, Barbarense e Oeste Futebol Clube de Itápolis. Jogo que acontece aí na arena, na bonita Arena Barueri, na cidade de Barueri. Nós estamos ao vivo a partir de agora com o Paulista da Série A2 2017, a rodada de número 3 ao vivo pra você a partir de agora. Então vamos ali na Arena Barueri, onde está o repórter Felipe Bacarim com as escalações de Oeste de Itápolis e União Agrícola, Barbarense. É com você, Felipe. Boa noite, Machado. Boa noite a todos ligados na tela da Rede Vida. O Oeste que esse ano vai mandar seus jogos aqui na Arena Barueri. Barueri que fica a 360 quilômetros de Itápolis. Mas durante o jogo, no decorrer da partida, a gente vai explicar por que o Oeste está mandando jogos aqui em Barueri e não em Itápolis. O Oeste que entra em campo agora com o número 1, Rodolfo, 2, Reginaldo, 19, João Vítor, 13, Guilherme Garutti, 5, Bruno Marra, 6, Jean, 7, Lídio, 18, Damata, 9, Robert, 10, Mazinho, 11, Eric. O técnico é o Wilson Tadei, que tem como reservas o número 12, Fábio, 15, Piauí, 16, Guilherme Batata, 17, Natan, 8, Thiago Adam, 20, Felipe, 22, Clayton. União Barbarense com o número 1, Altenir, 2, Flávio Menezes, 3, Maílson, 4, Everton Ávila, 5, Fábio Gomes, 6, Rafael Soares, 7, Eduardo Herê, 8, Leonardo, 9, 25, 10, Cássio, 11, Amauri. O técnico é o Edson Leivinha, que tem como reservas o número 22, Jefferson, 13, Raoni, 14, Lucas Gabriel, 15, Renato, 16, Kelvis, 17, Douglas. Quem apita a partida é o árbitro Douglas Marques das Flores. O primeiro assistente é o Rafael Tadeu de Souza, o segundo assistente, o Domingos da Silva Chagas. E o quarto árbitro, o Diego Augusto Fagundes. Quase tudo pronto aqui para o início da partida. Machado é com você. Olha aí, equipes de Oeste de Itápolis e União Barbarense já em campo, já se posicionando, porque antes a gente convida também para participar da transição. Então, é prioridade para o Felipe Bacarim, que está ali fora das quatro linhas. É com você, Felipe. Uma rápida palavrinha com o técnico Wilson Tadei, do Oeste. Professor, como que vem esse Oeste para essa competição nesse ano? O senhor que ano passado quase colocou Barretos na elite do futebol paulista. É, o Oeste bem forte, bem firme. O Oeste vem se apresentando bem, mas não tem sido feliz no resultado final. Mas a postura é a mesma e vamos ver se a gente consegue trabalhar melhor o jogo hoje e consiga, com as oportunidades criadas, fazer os gols e sair daqui com resultado positivo. Certo, obrigado, professor. Bom jogo. Lembrando, Machado, que tanto o Oeste quanto a União Barbarense ainda buscam a primeira vitória nesse campeonato. Agora sim, tudo pronto para o início da partida. Está certo, tudo pronto, preparado. Douglas Marques das Flores, o árbitro central da partida. Respeita um minuto de silêncio neste momento. É, em homenagem posta a ex-primeira-dama, dona Marisa Letícia, esposa do ex-presidente Lula. E a gente também traz com muito pesar, nosso querido companheiro Luiz Carlos Fabrini nos ligou, dizendo do falecimento do Paulo Roberto Coço. Paulo Roberto Coço foi narrador da Rádio Independente de Barretos durante muitos anos. O faleceu nos deixou hoje, nossa solidariedade, nossos sentimentos, a família do querido companheiro Paulo Roberto Coço, agora está na casa do pai. Que Deus o receba de braços abertos. Pedimos hoje, aqui na terra, um grande companheiro de trabalho, colega Paulo Roberto Coço, narrador durante muito tempo da Rádio Independente da Crônica Barretense, Machado. Pois é, deixamos aqui nossos sentimentos dos familiares, essa perda aí é o grande narrador barretense, narrou muitos jogos do Barretos, é verdade. Bom, vamos para o jogo então, oeste e União Agrícola Barbarense, jogo já iniciado na cidade de Barueri, como já falamos, onde o oeste, que é de Itápolis, mas já passou por Osasco e agora leva seus jogos para Barueri. E observando a escalação do oeste, a formação dessa equipe do oeste, olha, é uma formação, na teoria, no papel muito forte, para a disputa da Série A2, apesar do oeste não ter conquistado ainda a primeira vitória no campeonato. Oeste de Itápolis estreou contra o Guarani, uma pedreira, né, Guarani 2x1 frente ao oeste. Depois o oeste empatou, vai mandante contra o Taubaté, 2x2, e agora procura a primeira vitória jogando em casa, vai mandar seus jogos na Arena Barueri, nesta temporada, vai tentar a primeira vitória contra o União Agrícola Barbarense. O União Agrícola Barbarense que estreou perdendo do Rio Claro 2x1 para o Rio Claro, e depois perdeu a segunda partida para o Barretos. Barretos em casa, venceu na segunda rodada, União Agrícola Barbarense 2x0. Então, são duas equipes, Fábio Machado, lembrando, olha aí o oeste. A chegada do equipe do oeste, a saída boa ali do goleiro Altenir, ainda tocou ali no jogador, mas não houve nada, segue o jogo. Lembrando que na primeira fase, são 20 equipes, grupo único, turno único também, estão 19 rodadas, e os quatro melhores, apenas os quatro melhores vão para o mata-mata, vão para a semifinal e depois, para a final, os dois finalistas apenas que conquistarão acesso ao Paulistão ano que vem. Quer dizer, se na Série A3, oito vão para o mata-mata, na Série A2 são quatro. Então, o que dificulta ainda mais a busca pelo acesso. E o abismo é largo, assim como na Série A3, porque são seis que caem da Série A2 para a Série A3. Aí, você vai dizer, a oeste, União Agrícola Barbarense, ainda tenta a primeira vitória, já estão pressionados? Já estão, porque é um campeonato de tiro curto, 19 rodadas, ainda é a terceira rodada, mas caem seis esse ano. Tá certo, daí tentou a primeira chegada da equipe do União Barbarense. Oeste joga de vermelho e preto, o rubro negro, oeste de Itápolis, que também faz parte da Série B do Campeonato Brasileiro, e o União Barbarense, toda de branco, metades em preto, a equipe do União Agrícola Barbarense. Você também pode mandar a sua mensagem aqui para a Rede Vida, hashtag futebol na Rede Vida. Você participa conosco via Twitter, igual o pessoal aqui, o Kleber, primeira jogada, aí é o corte feito pela zaga. Kleber mancha, o Agnaldo, o Robinho, o Eduard e o Marino, também acompanhando o jogo ao vivo aqui na Rede Vida. Você manda a sua mensagem via Twitter. Aí a chegada da zaga do União Agrícola Barbarense. Tira a bola de lá. Três minutos de futebol jogados. Primeiro tempo, você acompanha a Série A2 aqui na Rede Vida. Ali a tentativa. Tira a zaga do União Barbarense. Tem um jogador conhecido aí, vários conhecidos, né? Mas tem um que estava recentemente num dos grandes de São Paulo. Daqui a pouquinho o Paulo conta quem é. Por enquanto vamos deixar aí, Paulo. O pessoal vê se consegue identificar quem é o jogador que eu estou me referindo. Aí por baixo fez o corte o Oeste. O João Vitor estava por ali e conseguiu tirar. Vem a jogada com o Eric. O Eric faz a proteção, o toque. O Oeste toca ali com o Lídio. Encostou o Mazinho ali pelo meio. Não recebeu. Você deu uma dica agora. Deu uma dica. Chega então a equipe do Oeste. Tentou levar para a linha de fundo. Deu o breque. Ali quando parou, acabou tocando. A posse de bola é da equipe de Santa Bárbara. Mais uma vez. Vem a equipe de Santa Bárbara do Oeste. Tentou sair ali para jogar. Ficou um pouco difícil. Vai jogando então o da mata. Quando é derrubado o jogador do Oeste de Itápolis. Para o chão ali o da mata. E aí o capitão fala. Não foi nada, professor. E essa imagem aí, o torcedor palmeirense. É, o camisa 10 ali do Oeste de Itápolis. Deve estar se perguntando. Eu já vi esse jogador no meu time antes. É o Mazinho. O Mazinho experiente. Meio campista do Oeste de Itápolis. Inclusive, olha o Mazinho. Encheio para você, amigo telespectador. Na tela do seu televisor. O Messi Black. O Mazinho que esteve na campanha do Oeste. Na Série B do Brasileiro. É um dos remanescentes aí para a disputa da Série A2. E o Messi Black. O Mazinho. Olha aí a chegada da equipe do Oeste. Veio o cruzamento. Tira de lá o Eduardo Ere. O Eduardo Ere. É meio jogador experiente, o Eduardo Ere. Jogou no futebol lá da região de Campinas. Essa Série A2 tem times tradicionais e jogadores conhecidos. São jogadores... É uma mestra. Tem a juventude, mas tem os veteranos também. Deixa muito interessante essa divisão de acesso. Lembrando, são 20 times ao final de 19 rodadas. Ao final da primeira fase. Apenas quatro ainda vão alimentar a esperança de acesso. Ali roubou a bola bonito. Deixou o chute. A bola ainda aqui ficou no chão. Mas a roubada de bola foi bacana ali. Da equipe do Neon Barbarense com o Leonardo. Depois da finalização do Cássio aconteceu um pouco longe, né? Mas ainda o goleiro teve dificuldades para realizar a defesa. O Rodolfo. Vai se tocar a bola. Trabalha ali com o Jean. Jean faz o passe. A tentativa ali do Marzinho. Na dividida. Bola dura, mas não houve nada de desruir. Sede o jogo. Bola à frente. Fez o corte ali providencial. O João Vitor. Vem então o Neon Barbarense. Abertura de bola. Vem cruzamento. Do outro lado. Sai o goleiro. Dá um tapa na bola. A bola ainda sobra aqui com o Leonardo. O Leonardo tentou fazer o cruzamento. A bola retorna para ele. Flávio Menezes. Pelo meio. A devolução para o Flávio. Deu certo ainda. O cruzamento não foi bom. Faz o corte. A defensiva do oeste. Caiu o Marzinho. Caiu o Messi Black. Com a posse de bola. Faz o passe. Aparece aqui do outro lado o Damata. Damata tem a bola dominada. Preferiu parar. De calcanhar. Deixou para o Marzinho. Adiantado demais o Marzinho. Ele mesmo. E a bola acaba saindo pela lateral do campo. O árbitro chama atenção pelo local onde foi cobrado o arremesso. Um pouquinho mais para lá. Agora sim está autorizado a fazer o arremesso manual. Trabalhando o oeste. Ali pelo meio. Recebe de volta. Trabalhando então a zaga do União Agrícola Barbarense. O oeste faz a recuperação de bola. Vem para o jogo. Abertura feita. Bom passe. Bom passe Eric. Olha a bola pelo meio. Sobrou livre ali para o Marzinho completar. Quando ele completou. A bola subiu e ainda tocou no seu braço. Por isso. Lance invalidado pela arbitragem. Olha só. Pegou mal o Marzinho. Se desmarcou bem. Saiu bem ali da marcação do Flávio. O jogador do União Agrícola Barbarense. O número dois. Marzinho. Aí ex-palmeirense. Na hora de chutar. Aí a bola bateu no seu braço. E uma liberdade também do Eric. Porque a triangulação do oeste de Itápolis foi boa. O oeste de agora de Barueri. O oeste tem justamente essa característica aí. Jogadores que tocam bem a bola. Lembrando que as duas equipes buscam ainda a primeira vitória. Em um campeonato em que de 20 equipes. Seis vão cair. E apenas quatro vão para a fase semifinal. Ainda para disputar quem vai para a final. Só os finalistas vão subir para a Série 1. É um funil muito estreito para quem quer estar no Paulistão em 2018. Um abismo muito largo para quem não quer estar na Série A3 ano que vem. Por isso trabalha a equipe do oeste. Buscando o campo de ataque. Fez a bola no chão. Recupera o Niano Barbarense. Tentou sair para jogar. O lance foi muito longo. Por isso a bola acaba sobrando aqui pela lateral direita. O oeste tem a posse de bola. Levantamento feito ali na meia lua. Foi buscar ali o Robert. Viu falta no ataque o árbitro Douglas Marques das Flores. Ah não, veio o impedimento. Levantou a bandeira. Está aí outro jogador conhecido, Machado. É, o Eric é São Paulino, né? É ele mesmo. É isso, é o Eric. O Robert, me referia ao Robert ali, ao centroavante, Machado? O Eric, o Robert, desculpa. O Robert que jogou. Capitão do oeste. Jogou, passou pelo Palmeiras também. Pelo Palmeiras também, o Robert. É, há algum tempo já, mas jogou no Palmeiras também, o Robert. Desculpe. Me confundi aqui, mas é o Robert. Camisa número 9 do oeste de Itábulas. Muito bom jogador, né? É bom finalizador, é um jogador forte, que chega bem à frente. É o capitão aí, ó, que passou no seu televisor. É um empurrador de bola para o gol. Exatamente. O Robert tem esse faro de artilheiro. Vamos ver aí como é que vai ser nessa partida. Lembranços rodados, né? Bons jogadores em campo. A Série A2 sempre traz para a gente. Hoje a Série A3 trouxe o Wendel também. É, jogadores que já passaram por equipes grandes do cenário brasileiro. Olha aí, tirando essa bola. Para você ver, Paulo Júnior, o quanto o Palmeiras ficou numa época onde não se definia, né? Muitos jogadores entravam e saíam, não davam certo, já saíam na sequência. Aí montavam um time para a Série B, outro para disputar a Série A, outro para a Libertadores. Muitos. Era um time muito... É, não tinha uma linha de jogo. Hoje parece que já está entrando nos trilhos, né? Montando um elenco para se conhecer. A bola passando e a equipe do Oeste tirando ali. Porque todos os jogadores que nós nos referimos hoje, né? Tanto da Série A3, o Wendel, que jogou hoje pelo Esportivo, o Mazinho e o Robert, são três jogadores que passaram nessa fase aí do Palmeiras que não teve um bom momento. Olha, a equipe do Oeste de Itápolis. Por isso que acabou que houve uma falta ali, o jogo está parado. Doze minutos de futebol. E tem cartão o primeiro do jogo. É o Fábio Gomes. O Fábio Gomes, também bem conhecido das transições da Rede Vida. Capitão do União Agrícola Barbarense, rodou por muitos clubes do interior paulista, o Fábio Gomes, número cinco, volante. É volante de ofício mesmo, aquele volante marcador. Nessa aí chegou um pouquinho forte, vamos rever? Aí o árbitro puniu com o cartão, Magalhães. Sobrou um braço ali. Sobrou o cotovelo ali para cima do jogador de Itápolis. Bem anotado, então, o cartão, segundo o Paulo Júnior, para o Fábio Gomes. Omeia. Ele deu o Barbarense. Volante, né? Trabalhando a equipe do Oeste. Meia defensinho, em vários termos. Trabalhou o marzinho ali, a tentativa, está pedindo escanteio. Vamos ver se o árbitro entrou na dele. Parece que sim. Lance de escanteio, portanto, para a equipe do Oeste Futebol Clube. Tiago Veponto, aqui pelo Twitter, pergunta como é que está a classificação das duas equipes, as duas equipes que buscam a primeira vitória na competição e depois do escanteio. Acerto, vem bola para a área, portanto, levantamento feito pelo Mazinho. Buscando o segundo pau, o goleiro saiu, deu um soco na bola de cabeça. Por trás ali acontece o recuo, mas houve uma falta. Uma falta aconteceu. O árbitro bem ligado no lance. E a falta do jogador do Oeste. São duas equipes pressionadas, apesar de estarmos indo na terceira rodada da Série A2, como a gente frisou no início da transmissão, Machado. Mas olha aí, o Oeste está na 17ª colocação com ponto. Está na zona do rebaixamento, cai em seis para o ano que vem. E o União Agrícola Barbarense não conquistou ponto até agora, dois jogos, duas derrotas. Assim como o Mojimirim, são os dois lanterninhas aí da Série A2. O Mojimirim e o União Agrícola Barbarense. Tradição da União Agrícola Barbarense, já esteve na Série C do Campeonato Brasileiro, enfim. Mas agora tentando escapar do Z6. Os seis últimos que caem para a Série A3 ano que vem. Certo, pessoal, em Buritama. Jorge, delegado em Buritama, Gurt e a família todos acompanhando o jogo ao vivo. Olha só a audiência em todo o Brasil. No cenário do futebol da Série A2, da Série A3, que transmitimos hoje, 10 da manhã, né, Paulo Júnior? É bom lembrar, com o amigo telespectador, que aos sábados o jogo é às 10 da manhã e não 10 e meia, como é no sub-17. É um 10 da manhã ao vivo, tem a série A2 ou A3, depois às 19 horas, como de praxe. Tem dois jogos aos sábados. Olha só a audiência, o Brasil inteiro ligado ao vivo. O lançamento e a bola saindo direto pela lateral, 15 minutos de futebol no primeiro tempo. E apesar do Oeste não estar jogando em Itápolis, apesar de Itápolis ser longe de Barueri, o pessoal faz barulho, né? Parece que tem torcedores aí presentes em Barueri. Já já o Felipe Bacarim pode falar mais sobre isso, mas eu já posso adiantar que o Oeste já vem jogando na Série B, por exemplo. Vem jogando na Grande São Paulo, na Série B do Brasileiro. Vem jogando em Osasco, em Barueri. Então vai cativando também os torcedores, né? Já que a equipe do Oeste, desde a época que jogava em Itápolis, vem conquistando acessos importantes. Da Série, da segunda divisão para a Série A3, depois para a Série A2. Disputou a primeira divisão, disputou o Paulistão. Depois acabou sendo rebaixado, quer voltar. E no Campeonato Brasileiro da Série C, eliminou Fortaleza no Brasileiro da Série C. E subiu para a Série B. Na Série B está até agora, conseguiu segurar ano passado o Oeste, na última rodada, eliminando o acesso do Náutico. Ano passado o Náutico tinha a possibilidade de voltar ao Brasileirão, o Oeste foi lá e incomodou. Quer dizer, é uma equipe importante do cenário já nacional. Então vai adquirindo aí torcedores, inclusive de Barueri, inclusive de Osasco aí da região. Pois é, lá embaixo dá para perceber a carequinha do Wilson Tadei. Um abraço ao Wilson Tadei, treinador hoje do Oeste. Trabalhando o time do Oeste, toca a bola. Pede para organizar o Lídio. Vai com o Lídio, esta bola. A abertura com o da Mata. O toque mais lateral com o Jean. Da Mata outra vez. Tenta o lançamento longo. E aí fica direto nas mãos do goleiro. Aliás, nos pés do goleiro. Da equipe de Santa Bárbara, o Altenir. Altenir. É. Ele aí de cabeça tentou fazer com que a bola não fosse para fora, mas não deu. Não deu para tirar ali o Rafael Soares. Eu queria também, depois, mostrar o Gustavo Vintetínco, né, Paulo Júnior. Não sei se é o mesmo que nós transmitimos uma vez. Não sei se você se recorda, Paulo Júnior. Ele se é o mesmo que jogou em Ribeirão Preto, se não me engano. Na equipe, não sei se sub-15 ou sub-17. Eu vou me lembrar o nome da equipe de Ribeirão Preto. Não comercial, é o Olé Brasil. Não comercial, não o Botafogo. Olé Brasil. Mas me parece que ele era zagueiro. Aí ele está de atacante. Depois, se o Macarim poder entrevistá-lo no intervalo, vai saber se é o mesmo. Olha aqui. O Gustavo Vinticinco, já já o completo, mas posso completar agora. O Gustavo Vinticinco é a novidade desse time do União Agrícola Barbaransi, porque não jogou na última rodada. É um jogador mais de frente, pelo menos, esse é um jogador. É, né, o Tato Alinante. Olha ele lá, no meio, hein. Ele coloca o centroavante justamente para deixar o Cássio, o Gustavo Vinticinco e o Amaury, os três mais à frente. Porque tem o Fábio Gomes, o Erei e o Leonardo, que são meias mais de contenção. E aí, esses três meias mais de contenção, liberando os laterais, o Flávio e o Rafael Soares para descer, tentando ali a cabeçada, tentando a chegada do Gustavo Vinticinco. Olha a chegada do Oeste, tirou do goleiro, houve a falta, houve a falta dentro da área, calma. Penalidade máxima anotada para a equipe de Itápolis. O goleiro Altenir foi para o lance e me parece, não na primeira vista, vou deixar para o comentarista, me parece que tocou com as mãos no jogador, no jogador número 9, o Roberts. Pênalti pela gravidade do lance, pela iminência de gol, o árbitro dá o cartão amarelo para o Altenir. Aí você revê, houve o toque ali, é um lance rápido, mas o árbitro estava muito bem colocado, o árbitro ali, se encaminhando no momento, o ângulo de visualização do árbitro era privilegiado no passe, bom passe ali, buscando o Roberts, a experiência do Roberts, aí ele vai cobrar. Aliás, ele já é o artilheiro do Oeste com dois gols. Vamos ver se faz o terceiro aí, nesse sertane da Série A2, o primeiro do Oeste no jogo. Vamos ver aí, o Roberts preparado. É o capitão Robert que aguarda a autorização do árbitro. Autorizado, Robert para a bola, aprovou. Do Oeste de Itápolis, o nome dele é Robert. Tem o número 9 estampado na camisa, tem uma frieza também muito grande. E Robert tirou do goleiro, colocou a bola no fundo do gol. Robert, pé direito, bola na rede agora. O Oeste abre o placar e tem um. E o União Barbarense não tem nada. Aí o Robert usou toda a sua experiência para fazer o terceiro gol dele no campeonato paulista da Série A2. E aí vai nessa terceira rodada, primeiro do Oeste no jogo, o Oeste 1x0. Mas com esses três gols do Robert no campeonato, já vai ele ponteando a artilharia da competição nesse início de campeonato. Ele, o Fumagalli, que também tem feito gols pelo Guarani, enfim, jogadores experientes. E usou toda a sua experiência o Robert para abrir o placar. O Oeste 1, União Agrícola Barbarense 0. O Oeste que tem chegado mais no campo adversário, no campo do União Agrícola Barbarense. A gente se lembra daquele lance do próprio, do trabalho do Eric com o Mazinho. O Messi Black não conseguiu completar a jogada no início de jogo. E agora, aos 21 minutos, o Robert cobrando pênalti. Ele que sofreu infração e foi pênalti. Foi tocado pelo goleiro Altenir, abrindo o placar para o time que manda seus jogos em Barueri, Oeste Futebol Clube. Tá aí a torcida de Itápolis, ou de Barueri, ou de Osasco, que tá presente, torcendo para o Oeste. Desculpa chamar a atenção, mas a equipe de Itápolis perdeu a identidade só de Itápolis, né? É uma pena. Trabalha o Oeste. Tentou sair. Acabou prendendo por ali. Aí, olha só, saiu jogando errado, mas também não conseguiu o domínio ali, o Amauri. O Vintetínco chega ali, mas... Tira o goleiro. Vai para o chão. O número 10 é do Barbarense, o Cássio. União Agrícola Barbarense Futebol Clube de Santa Bárbara do Oeste. O tradicional do interior do futebol paulista. Olha só, boa bola para o Amauri. Encarou a marcação, fez o cruzamento, passa ali o Gustavo 25. É, torcida de Santa Bárbara também presente ali no estádio na Arena Barueri. As boas acomodações da Arena. Neste ano, o Bacarim esteve por muitas vezes e tomou muita chuva. Foi palco da Copa São Paulo de Futebol Júnior neste ano 2017. Como é todo ano. A grande Arena Barueri. Cobra curta ali, o escanteio. A bola explodiu no jogador de Itápolis e saiu. Na característica desse aí que tocou na bola, o número 5, o capitão Fábio Gomes. Ele é um volante, mas ele também se apresenta porque bate bem na bola, tem essa qualidade técnica. Então pode ajudar a equipe do União Agrícola Barbarense aí, principalmente com as bolas alçadas à área, buscando o Gustavo 25. Que é a novidade desse time do União Agrícola nessa rodada. Aí você vê o Mazinho, o Messi Black. Tem o pessoal dizendo do Messi Black aqui. O Mazinho aqui nos Twitters do canal da família. Hashtag futebol na Rede Vida. É corneta ou é não? Olha lá, o Fernando Grotti diz. O Fernando Grotti. Brodowski ligados na Rede Vida, o Marcelo Milanese. Todos de olho aqui na melhor transmissão, só na Rede Vida. Você acompanha, se não aberto, a Série A2. É isso mesmo. O Thiago Vicentini. Vou torcer para o Oeste. Moro na Zona Oeste, aqui em Sampa. Olha aí. Aí é o motivo para torcer para o Oeste. Muito bem. Então, dá-lhe o Oeste. O Ricardo. Aí, ó. É isso que eu estava chamando a atenção. A gente estava vendo aqui nos Twitters da Rede Vida. O Mazinho joga muito, mas precisa aprimorar a parte física. Então, tem um elogio e depois uma cornetinha para o Neste Black, para o Mazinho. Então, ele não joga muito. Ele joga quase muito. Na visão do telespectador. É bom jogador, o Mazinho. Olha só que bonita jogada. Vai chegando a equipe do Oeste. Olha só. Leva à frente. Está com a bola dominada. Para um pouquinho. O Mazinho. E prefere fazer o recuo. Trabalhando o Lídio. Chega ali também para receber o Bruno. Mazinho. Aí o passe. Aconteceu um pouco mais à frente. A bola acaba passando e fica ali fácil para o goleiro. Altenia. Dá um giro aqui dos resultados, né? A terceira rodada começou ontem. E o Penapolense, de virada, venceu o Juventus, hein? 3x2 para a equipe de Penápolis. Jogando em Penápolis. Juventus, moleque travesso, perdeu. Não conseguiu aprontar travessura para a equipe de Penápolis. Aí hoje, Votuporanguense 2, Barreto 0. Barreto que vem de vitória diante do União Agrícola Barbarense por 2x0. Hoje perdeu. Foi derrotado em Votuporanga, na Arena, Plínio Marim. Para a equipe do Votuporanguense. Votuporanguense 2, Barreto 0. Bragantino e Batatais, 0x0. Batatais iniciando aí com uma campanha interessante, porque foi a Bragança Paulista. O Bragantino é um dos cotados para subir, pelo menos no que se refere a elenco, enfim, a preparação do clube. Bragantino 0, Batatais também 0. Batatais arrancou o empate em Bragança. E outro resultado interessante, porque o Água Santa começou bem o campeonato, ganhando na estreia do Votuporanguense. Enfim, o Água Santa empatou hoje com o Quim de Piascaba. O Quim de Piascaba foi a Diadema e conquistou um empate em Diadema, no distrital do Inamar, contra o Água Santa, 1x1. E agora jogando o Oeste, União Agrícola Barbarense. E o jogo também, às 19h, começou em Rio Claro, o Veloclube Portuguesa de Desportes. Portuguesa que vem de derrota, perdeu do Batatais no meio de semana. Portuguesa, tricampeã paulista da Série A1, sente a dureza da Série A2. Olha o Robert, tentou ficar com a bola, não conseguiu. Chegou antes ali o zagueiro Flávio Menezes. Faz a recuperação de bola, o Amaury perde na sequência. Trabalha então Eric. Consegue fazer o recuo, trabalhando com o goleiro Rodolfo. Mais uma vez ali com o Bruno Marra. Passa ali, fica com ela Eric. Tenta chegar para o Robert. Escapou mesmo assim, consegue fazer a recuperação do lance. Vai então o Damata. O Damata tenta o chute de longe. A bola acaba batendo na zaga e saindo pela lateral. A bola pertence à equipe do Oeste, a equipe que está ganhando. Aí o Damata, Mazinho. Vende um pouco a bola, faz o passe curto ali com o Lídio. Aparece pelo meio o Bruno. Abertura feita, Jean. Jean tentou partir. Preferiu fazer o cruzamento, Passan. Na frente de todo mundo e vai saindo direto pela linha de fundo da Série A2. Aqui na redigida, a esperança sempre faz bem. Diga, Felipe. Só explicando melhor para o nosso telespectador, por que o Oeste veio jogar em Osasco no ano passado, a Série B do Brasileirão. Foi porque o Aldax fez uma parceria com o Oeste. Então os jogadores que disputaram a Série B eram praticamente todos ligados ao Aldax e não ao Oeste. Poucos jogadores eram do Oeste, como o Mazinho e o Fábio, o goleiro que está no banco de reservas. Foram os dois que permaneceram no elenco deste ano. A parceria com o Aldax acabou e o time conseguiu então fazer uma parceria, digamos assim, com a prefeitura daqui de Barueri, que cedeu esse estádio para o Oeste fazer os seus jogos. E amanhã, aqui na Arena Barueri, vai ter a estreia do São Paulo e do Aldax pelo Campeonato Paulista da Série A1. O Aldax vai mandar o jogo aqui em Barueri e vai receber o São Paulo no primeiro jogo do Campeonato Paulista. Arena Barueri aí, com muitos jogos. Um gramado, pelo menos no visual, olhando assim na imagem mais aberta, na tela da Rede Vida, um gramado bom. A bola está rodando bem, mas vai suportar aí uma quantidade grande de jogos. Um gramado da Arena Barueri, que tradicionalmente é muito bom o gramado da Arena de Barueri. É bom sim. Então, o Vampeta mandou o jogo do Aldax para o Barueri. Para o São Paulo. Primeiro jogo do São Paulo. Olha só a chegada. Mentira ali. Primeiro jogo do São Paulo com o Rogério de técnico. Primeiro jogo valendo, né? Em solo brasileiro. Vai dar bastante dinheiro aqui. Trabalhando com o ataque do Barbarense, você viu ali, perdeu na sequência. E fica com o oeste dessa bola. Aí o Messi Black faz o passe. O Mazinho. Será que pesou um pouco o apelido, Paulo? Tranquilo ali. Faz o passe. Tentou o Robert. A bola acaba resolvendo. O Mazinho, ele é a revelação, inclusive, do oeste. Na época, o oeste jogava em Itápolis, o Mazinho. Tanto que o Palmeiras trouxe o Mazinho do oeste de Itápolis naquela primeira passagem dele no oeste. Ele sempre se deu muito bem com o apelido. Ele mesmo brincava com o próprio apelido. É um... Aí o Mazinho passou no seu televisor aí, o número 10. Gente boa, o Mazinho. E ele não... Um jogador muito humilde, viu, Machado? É um bom jogador. Ele é muito bom jogador. Ele ficou no chão. Um jogador do União Barbarense. Na primeira temporada dele no Palmeiras, ele foi muito bem. Assim que saiu do oeste. Tá caído... O Rafael Soares depois aí, ó. Ah, ele levou um chute aí. Foi chutar a bola, né? Mas a cabeça também tava por ali e foi junto. Olha só. É, isso dói, Paulo. É, mas eu não vi como imprudência... Não, não foi imprudência. O Reginaldo, né? Não tem intenção. Não tem intenção. Se fosse imprudência, poderia ficar falta. Mas não foi o caso. Não vi não. Foi um acidente de trabalho, né? Porque o jogador da bola tava ali e tava disputando a bola. O jogador do União colocou a mão antes. Tá caído ali o jogador do União Barbarense. Um grande abraço... A Luiz Carlos Fabrini. Está de férias, tá tranquilo. Um grande abraço pro Fabrini. Sempre presente aqui na Rede Vida. Tá descansando, né? Merece também. Toma distância pra fazer a batida. O goleiro tá bem colocado. Tem bola pra área. O União Barbarense está perdendo o jogo. 32 minutos, primeiro tempo. Você vê a linha, linha de atacantes. Dentro da área. Bola pra área. Passa por todo mundo. E o jogo tá parado. Impedimento anotado. É um lanche difícil, mas já foi anotado. Diga, Felipe. Falar sobre o Camisa 6 do União Barbarense, o Rafael Soares. Ele tem 25 anos. E em 2016, ele integrou a equipe do Guarani de Juazeiro. Junto com o Eduardo Ere. O Eduardo Ere, camisa 7, ele tem 28 anos. E a única experiência dele no Campeonato Paulista da Série 2 foi com o Guarani. Os dois jogavam no Juazeiro. Vamos ver esse ataque. Não deu em nada porque bateu antes. Dizia, opa! No bate e rebate ainda voltou pro 25. Ele fez o passe. Aliás, o Amaury. Olha só, tá de frente pro gol. Tem uma ativa de jogo pro gol. A bola acaba resvalando na zaga do Oeste. Mas foi um lance ali de perigo. Machado, só complementando. Claro. Os dois jogadores atuaram no Juazeiro, lá no Guarani de Juazeiro. E quem era o técnico do time era justamente o Edson Leivinha. Que assim que foi contratado pelo União Barbarense, fez questão de trazer os dois pra atuar junto com ele. A bola de cabeça, a bola acaba passando ali. Aí o jogador, capitão, Fábio Gomes. O jogador Fábio Gomes. Passou por várias equipes do futebol paulista. Trabalha essa bola aqui do lado esquerdo. Vai chegando o Flávio Menezes. Tentou colocar essa bola. Foi boa! Que cabeçada bonita que deu agora o Gustavo 25. Com 9,34. Gustavo, o camisa 9. Olha só. Ele é alto, né? Tem uma estatura muito boa. A bola não vem assim em velocidade. Mas ele consegue resvalar. Ainda parece que toca no zagueiro do Oeste. E aí complica pro goleiro que fez grande defesa o Rodolfo. Vem bola pra área. Cruzamento feito. É de cabeça. O desvio foi direto pra fora. Chegou com perigo o União Barbarense. E aí pode explorar o Gustavo no ataque. Que é um jogador que tem presença, boa presença física na área. Provou aí que sabe incomodar os zagueiros na bola aérea. Porque o União Agrícola Barbarense tem o Flávio Menezes. É o Flávio. Ele colocou esse sobrenome aí. Menezes, nome futebolístico, né? O Flávio é o mesmo que jogou no Guarujá. Passou pelo São Vicente. É um jogador que tem bom toque na bola, bom chute na bola. Cruzamento, bola parada do Flávio. É muito bom. Assim como o do Flávio Gomes. Então o número 2, o número 5 do União Agrícola Barbarense. O Flávio com a 2 e o Flávio com a 5. Eles têm essa cobrança de falta, a cobrança de escanteio. A alçada de bola na área. Eles batem muito bem na bola. E aí o Gustavo 25. Na frente ali. Podendo resvalar na bola. Podendo desviar, enfim. Então é uma situação. Tem o elenco do União Agrícola Barbarense que é favorável pra essa bola aérea. Então pode insistir mais nisso. Quase chegou o gol com o Gustavo 25. Inclusive teve desvio no zagueiro. E aí o que deixa mais difícil a defesa do Rodolfo. A gente falou do belo lance do União Agrícola Barbarense. Mas tem que destacar também a defesa do Rodolfo. Que se esticou todo ali. E conseguiu mandar pra escanteio. Tirou ali a bola, acaba resvalando e saindo mais uma vez pela lateral do campo. 35 minutos de futebol. Primeiro tempo. Diferente, olha o cabelo do Flávio Menezes. Ele sempre teve esse cabelo loirinho, macho. Mas é um loirinho meio... Desde a época de Guarujá. Do time do Guarujá, depois do São Vicente. É um jogador experiente já o Flávio número 2. Camuflado ali, né? E bate faltas o Flávio. Tá aí, ó. Eu sei. Tomou na bola aí o Flávio. Ele também é uma opção pra bola parada. Bom, está impedido. Eu fiquei ele aguardando se levantaria a bandeira. O assistente Rafael Tadeu Alves de Souza. E ele o fez. Tava mesmo. E bem essa linha de zaga do Oeste. Tava bem sincronizada ali, deixando o Cássio em posição de impedimento. O goleiro do Oeste, o Rodolfo. Rodolfo também é um bom goleiro. Parece bem esse goleiro Rodolfo já conhecido também. Valeu. Vindar. O Rodolfo, ele é contratado como contratado do Atlético Paranaense até junho de 2018. Em 2016, ele defendeu a Ferroviária no Paulistão e figurou como terceiro goleiro do Furacão no Brasileirão. É o técnico português que levou ele pro Furacão, né? Que passou pela Ferroviária, não é isso? É, a Ferroviária teve o técnico vindo de Portugal. Isso. Não lembro o nome dele agora. E aí foi pro Atlético Paranaense. O Paranaense gosta do futebol do Rodolfo. É, o Rodolfo é um bom goleiro. Só de Araraquara gosta dele. Ele tá em amarelo. E é para o Amauri. Nossa, três amarelos já pro Barbaense. Ó, Amauri, chega que chega uma fera aí, hein? A bola não tinha na Lance, mas... Ele acabou fazendo a frente. Amarelo anotado, Ábito. Ali conversando com o capitão do Barbaense e também com o capitão Robert. Olha o Robert. 38 minutos. Trabalhando com o Mazinho. Faz o passe. Jean. Mazinho. Bola no meio. Lídio. Ali Reginaldo. Olhou pra área. Fez o cruzamento. Vai passar por todo mundo. Aconteceu essa bola. Gol. Do Oeste de Itápolis. O nome dele é Jean. Tem o número meia do Zé estampado na camisa. É, uma bola bem cruzada, sobrando aqui pro jogador sem marcação. Deu bobeira a zaga do União Barbarense. Olha só. E chutou bem, né? Cruzado, pé esquerdo. E a bola foi morrer no cantinho do gol. Você revê o lance no replay da Rede Vida. Jean. Jean. Faz dois Oeste. Zero. União Barbarense. Pagou geral ali o goleiro pra zaga, hein? É, porque o Flávio, que é o lateral, ele centralizou ali. Mas não dá pra colocar a culpa no Flávio, no meu modo de entender. Porque o Flávio foi lá pra fazer uma sobra na zaga. Já que tava mano a mano ali o zagueiro do União Agrícola Barbarense. Com o atacante do Oeste. E aí sobrou na lateral do União Agrícola Barbarense, na lateral direita, que é a posição do Flávio. Sobrou o Jean. E o Jean foi muito feliz na batida da bola, né? Um chute cruzado no canto, indefensável. Lindo o gol da equipe do Oeste. Mas não dá pra pagar, lógico, o goleiro fica nervoso. Paga geral pra zaga, mas não dá pra colocar essa culpa aí na conta do Flávio Menezes. Porque ele foi lá auxiliar o zagueiro. Mas não tinha alguém ali, mas ficando lateral? Aí é uma questão de posicionamento, né? Questão de posicionamento. Faltou ali alguém pro Flávio poder fazer esse trabalho de cobertura ao Jean que tava descendo. Seria o Flávio, né? É, seria o Flávio. Mas ele tava no meio. Ele foi auxiliar o zagueiro ali pra não ficar de mando, né? Não ficar... tem uma sobra ali. É, aí sobrou o Jean. Trabalhou o Oeste ali no campo de ataque. Houve uma modificação aí. Parece que entrou o Lucas Gabriel no time do União Barbarense. É isso mesmo, Machado. E quem saiu foi o camisa 8, o Leonardo. Leonardo que assim que chegou no banco, muito nervoso por ter sido substituído ainda no primeiro tempo. Deu um... fez algumas... deferiu algumas palavras aqui no banco de reservas e desceu pro vestiário. Não está mais aqui no campo. Bom, é... sobre isso, Paulo Júnior, eu tenho uma opinião formada. Vamos lá. Trabalhando a equipe do Oeste. Vamos ver... deu, ainda deu. Acreditou. Beleza. Vem bola pra área. Não vem mais. É o seguinte, o técnico viu, tá 2x0, 40 minutos, vão mexer. Não é só porque é o primeiro tempo, eu não vou tirar ninguém. Tá certo, na minha visão, o Edson Leivinha. Tá errado o Leonardo de reclamar demais. Claro, ninguém gosta de ser substituído, ainda mais no primeiro tempo. Mas ele viu algum problema e teve que mexer. Mas é mais no calor do jogo, porque foi substituído assim, tomou o segundo gol. Tem um lado emocional, depois o Leonardo vai com a cabeça mais fria lá e vai pedir desculpa. A bola chegando. Acaba retornando. Ali o Oeste. Bola na ponta da grande área. Aí o Eric. Foi pro chão. O Barbarense tenta diminuir ainda no primeiro tempo. Jogou no lado errado. É, foi pra onde tava povoado. O lado era certo se ele jogasse um pouquinho antes, né? Esperou a Zaga do Oeste fechar. Aí do lado certo viram o lado errado. Pois é, futebol. Já dou. É complicado. Diga, Felipe. É, só uma informação, uma informação aqui do estádio. As luzes já estavam acesas. A iluminação aqui do estádio já estava acesa. Apesar de ainda ser dia, digamos assim, aqui na grande São Paulo. Mas acabou a energia aqui no estádio. As luzes ainda não foram religadas. É, tá com problema de energia a Arena Barueri. Já não é a primeira vez este ano que isso acontece, né? Na Copinha, jogo do Santos Futebol Clube. Também houve uma paralisação de pelo menos 20, 25 minutos naquele dia, em janeiro deste ano 2017. Quer dizer, Barueri precisa resolver isso, já que está locando seu estádio, não só para o Oeste de Itápolis, mas também terá jogo grande da equipe do Aldax com o São Paulo Futebol Clube. Quer dizer, é um estádio lindo, muito bem construído, profissional mesmo. E tem que resolver esse detalhe. Mas como ainda tem a luz do sol, dá para continuar neste tempo e talvez não perderemos tempo de transmissão, porque já estão tentando resolvê-la. Lucas, manda um abraço aqui para Ibitinga. São Paulo, dá um abraço, Lucas. O André Willi Bezerra assistindo a dois na Rede Vida, a melhor transmissão do futebol do interior. Obrigado ao Bezerra. Coruatá no Ceará, mandando alô. Alô, Coruatá! E Thomas, eu estou ligado na Rede Vida. Thomas Edson, de Franca, São Paulo. Francana, que durante muito tempo disputou a Série A2, Série A3, tem que voltar o futebol à Francana. Não está nem na A2, nem na A3. Sou fã de vocês da Rede Vida. Estou torcendo para o Oeste Futebol Clube aqui em São João do Rio, do Peixe, na Paraíba. Valeu aos paraibanos. É o Brasil inteiro ligado na A2, divisão de acesso do futebol paulista. Teve um twitteiro que perguntou sobre o regulamento. São vinte equipes, só duas estarão na Série A1 ano que vem. E ao final da primeira fase, seis serão rebaixadas. São vinte equipes, as quatro melhores vão para a semifinal. Só os finalistas, só os dois finalistas vão para a Série A1 ano que vem. E ao final da primeira fase, ao final das dezenove rodadas, essa é a rodada de número três. Ao final das dezenove rodadas, as seis últimas equipes estarão rebaixadas na Série A3. Assim diz o regulamento da Série A2 esse ano, para satisfazer o amigo internauta que mandou sua mensagem. Uma falta de um pouco mais firme agora do Amaury. Ele tem amarelo, mas o árbitro já estão começando. Duas, uma. Já estão ali, dá para contar. Está voltando, está voltando a energia. Vai dar tudo certo, vai tudo do certo. Trabalha então a equipe de Santa Bárbara do Oeste. Troca a bola no seu campo defensivo. Opa, escapou essa aí dos pés do Cássio. Dois minutos. Ok, ok, Felipe. Vamos a 47. Estamos com 45 passados. Primeiro tempo de jogo. O Oeste vence por 2 a 0. Gol de Robert e de Jean. Opa, mais uma vez a bola está escapando. Opa, essa não deu aí para o Robert, esperou no pé, não chegou. Chegou ali para o Gustavo, para buscar esta bola aí. Acabou passando um pouco ali, não deu para fazer de pivô. Mas essa formação do time do União Agrícola Barbarense, essa é a jogada. Essa é uma jogada perigosa que o União Agrícola Barbarense não está usando no primeiro tempo. O União Agrícola Barbarense, com três meias de pivô. mais de contenção, tem o Fábio Gomes, o Herê. Agora ele colocou o Lucas Gabriel, que é um lateral de origem. Tem o Cássio no meio e o Gustavo 25, o Amauri. Pode jogar a bola para a área ali, que é uma jogada forte do time de Santa Barbarosa. A pita Douglas Matos das Flores termina o primeiro tempo aqui em Baruri. Oeste, 2. O Barbarense, 0. É com você, meu colega Felipe Bacarim. Estou esperando os jogadores chegarem aqui até a beirada do campo. Quem vai conversar comigo a princípio é o camisa 9 do Oeste, o Robert. Robert que marcou um dos gols até agora do Oeste. O Oeste vai se encaminhando para uma vitória muito importante nesse início de competição, né, Robert? Na verdade, o time começou bem o jogo. Tivemos as oportunidades, fizemos, para dar um pouco mais de tranquilidade. Só que temos aí o jogo passado, que estávamos ganhando de 2 a 0 e baixamos, né? Então, não pode acontecer isso. É ter essa mesma pegada, mesma determinação, para a gente fazer mais gols e sair com a vitória. Tá certo. Obrigado, Robert. Um bom segundo tempo. Quem está chegando também, Lachado, é o camisa 9 do União Barbarense, o 25. Se bem que há uma hora de Itápolis tem um aeroporto de Rio Preto também que poderia servir aí os Jogos do Oeste. Mas eles viram por bem também estar mais centralizado na Grande São Paulo por causa dessa logística. Enfim, são motivos aí que só quem vive o dia a dia do clube que sabe, inclusive o presidente Oeste explicou, só quem vive o dia a dia do clube sabe dessas questões. São razões explicadas pela diretoria, pela... Não, é louvável. No Campeonato Brasileiro, é louvável também, é uma explicação que encaixa. Mas o pessoal de Itápolis fica órfão de um time de futebol, apesar que eles vão a Itápolis, né? Vão treinar por lá. Caiu 25 e você viu o Wilson Tadei. Será que teve mexida para o segundo tempo, hein? Eu vi entrar o Renato aí, o 15. Teve sim, Paulo. É, vamos lá. Saiu o camisa 11 do União Barbarense, o atacante Amaury entrou o Renato com a camisa 15, também atacante. Acerto. A pita então, Douglas Marques das Flores, começa o segundo tempo. Aqui, Oeste, Futebol Clube e União Agrícola Barbarense. Subiu ali a bandeira do Domingos da Silva Chagas. Contado o impedimento do 25. É sobrenome dele mesmo, não é apelido não, né, Felipe Bacarinho? Gustavo 25, 25 como sobrenome, Bacarinho, né? Exatamente, Gustavo 25. 25 é o sobrenome dele, a família 25 está ligada na tela da Rede Vida. Certo. Aí a cobrança. Chegada. Coloca essa bola, tentou ali o Gustavo, não ficou com ele. Trabalhou então o Lucas. Faz o passe curto. Chega ali o lateral, Rafael. Tentou o cruzamento, ganha escanteio. União Barbarense. Um minuto de futebol. Segundo tempo. Parece que os refletores de Barueri estão todos ok, né, Felipe? Machado 100% ligados. Parabéns, bacana. Toma distância aí, pra fazer a cobrança. Do escanteio. Vem bola pra área. A bola foi desviada, voltando ao batedor. Que devolve pra área. Mais uma vez a bola é desviada. Tira de lá, sai pra jogar. União Barbarense. Tem aqui o Lucas Gabriel. A bola cai com o Renato. Renato fica sem a bola ali por um curto espaço de tempo, mas já se recupera. Fábio Gomes. Aí o toque do Maílson. Encosta ali o Renato pra receber. Trabalhando com o número 14, o Lucas Gabriel. Tentou buscar. Oeste recupera a posse de bola. A recuperação lá do Reginaldo. A tentativa do Robert. Consegue ganhar o Robert. Olha o Mazinho. Boa bola do Mazinho. Enfiou bem. Olha o chute pro gol. Gol. Do Oeste de Itápolis. O Messi Black agora fez uma jogada muito boa. Muito boa. Achou. O Damata do lado direito. Enfiou essa bola. E de pé direito bate cruzado. Nada pôde fazer o Altenir. Bola no fundo do gol. O nome dele é Damata. Tem o número 18 estampado na camisa. Abre 3 a 0 pra cima do União Barbarense. Bela jogada do Mazinho. Bonito gol do Damata. Trabalho de dois jogadores no meio de campo. Você destacou o passe do Mazinho. É a diferença que faz o jogador que tem ali recursos técnicos. Que é o caso do Mazinho. O caso do Messi Black. Conhecido de torcedor brasileiro. Colocou o Damata cara a cara com o goleiro. E a boa finalização do Damata. Surpreendeu a defesa do União Agrícola Barbarense. Porque ali o Damata que é um meia. Também cria. Mas tem ali a sua responsabilidade de marcação. Ele foi como se fosse o atacante. E ali confundiu a defesa do União Agrícola Barbarense. Que ainda não se encontra. Os zagueiros do União Agrícola. Tanto no segundo gol tomado. E agora nesse terceiro gol. A zaga marcou a bola. E acabou deixando o jogador livre. E aí o Damata acabou aproveitando. Fazendo o terceiro do Oeste. Vai ter trabalho técnico do União Agrícola, Machado. Com relação a esse posicionamento. Na marcação do time de Santa Bárbara do Oeste. E é justamente quando o União Barbarense fazia o abafo. Tentava ali chegar com mais qualidade. Ao gol do Oeste. Não conseguiu. Tomou ali a bola o Reginaldo. E foi pra cima o Oeste. Boa ligação no meio campo. Jogador de qualidade é verdade. Tá ali pra isso. O Camisa 10. Trabalha na zaga. E de Itápolis o Guilherme. Chutou ali na orelha da bola o João Vitor. E acabou tirando de lá. Cobrança do lateral com o Lucas Gabriel. Tá aí ele. Recebe o Fábio Gomes. Boa saída do Fábio Gomes. A infiltração não foi boa quando ele enfiou essa bola aí. Não deu certo. Trabalhou. Olhou pro lado da mata. Viu ali o número dois. Aliás, o Jean. Que faz essa ligação com o Eric. Olha aí o Eric. Invadiu a área. Jogou pro pé direito. O chute saiu e foi difícil a defesa do Alteniro, hein? Recebi dois próximos ali marcadores do União Agrícola Barbarense e ninguém na marcação do jogador do Oeste que tava bem na ponta que recebeu e finalizou o Eric. Então, quer dizer, ainda tem que acertar esse posicionamento de marcação do União Agrícola Barbarense. Isso aí é um trabalho pro treinador e é uma dificuldade porque a Série A2 são jogos de meio de semana, final de semana, pouco tempo pra treinar, tem que acertar durante os jogos mesmo. A Série A2 tem essa dificuldade e os técnicos, os presidentes dos clubes, os jogadores sabem dessa dificuldade. Vai ter que acertar esse posicionamento da zaga do União Agrícola Barbarense com o Sertame em andamento, com o campeonato em andamento, Machado. Faz parte, né? É, não tá bem, não. Então, vale a União Barbarense. Sai pra jogar, sentiu já no primeiro tempo os dois gols e agora o terceiro. Mas vai pra cima, o jogo não acabou, não. Pouco tempo de segundo tempo. Com relação a esse trabalho de acerto, de peças, enfim, de treinamento, tem uma semana rara o Edson Leivinha, porque a União Agrícola Barbarense joga no sábado, quer dizer, tem uma semana aí pra treinar. O Oeste já joga na quarta-feira, joga no dia oito, às 19h30 na Arena Barueri contra o Capivariano. E União Agrícola Barbarense sábado contra o Água Santa, quer dizer, pro União Agrícola tem essa semana bem atípica, que é uma semana inteira pra trabalho. E aí o Edson Leivinha vai ter que trabalhar aí essa semana pra ajeitar esse posicionamento de defesa do União Agrícola Barbarense. De marcação, né? Envolve tanto os jogadores de contenção quanto os zagueiros, a linha de zagueiros e a linha de meio de campo, né? Não é só os zagueiros, evidentemente. Aí o Mazinho dá um passo de três dedos aqui do outro lado, do lado direito. Você participa também da transmissão, hein? Manda mensagem via Twitter. Daqui a pouco eu passo o endereço, porque vem o Oeste. O cruzamento acontece, o corte também. Você participa ao vivo via Twitter? A hashtag futebol na Rede Vida, participe conosco. Kézia Vicentini, faz 22 anos hoje. Grande abraço, Kézia Vicentini, São Paulo Capital. Também o Marcelo Baldo, obrigado no futebol da Rede Vida. Obrigado, Marcelo. Aí o Messi Black, cobrou curto pra receber de volta. Entrou na área, chutou cruzado. Olha só que desvio! Márcio, quase pegou o goleiro de calças curtas na pequena área. Porque houve um desvio ali no camisa 7, o Eduardo, olha só. O Altenir pegou no susto, viu, Machado? Pegou no susto. E que jogada boa do Mazinho, hein? Mazinho entrou pro jogo definitivamente. Mais uma vez o escanteio pro Mazinho. Uma distância ali, o camisa 10 do Oeste. Cruzamento bom, bola na área. Tira ali a zaga. Ainda não definiu. Você viu como ainda tem que acertar esse posicionamento. Tem dois jogadores ali próximos do mesmo time na bola. Isso aí conforme as rodadas. E nessa semana atípica aí que o União Barbarense tem de treinamento. Pra ir acertando esses detalhes. Tiro de meta, futebol aqui na Rede Vida, ao vivo, Série A2, Oeste e União Barbarense. Nossa, a bola foi fora, mano. Fora não pode pegar. Machado. Foi tentando ali o Lucas Gabriel. E durante a pré-temporada, a União Barbarense disputou um jogo treino contra o Palmeiras na academia de futebol. O CT do Palmeiras aqui em São Paulo, né? E o Verdão levou a melhor com o placar de 4 a 0. Aí o Robert. É, uns amigos meus, palmeirense, ficaram felizes. Eu só não posso citar quem. Lembrando que o União Barbarense, Machado, no ano passado, fez bela campanha. O União Barbarense chegou ao mata-mata da Série A2, foi eliminado pelo Mirassol. Fez bela campanha no passado. Chegou ao mata-mata esse ano. Agora, se não me engano, ficou entre os primeiros ali da Série A2. Mas não me lembro a posição correta. Na fase classificatória, ficou ali entre os oito primeiros. Não, mas eu digo entre os quatro ali ele ter ficado. Eu não me lembro agora. Mas tudo bem. Segue o jogo. Trabalhando a equipe do Oeste. Bola pelo meio. Pelo meio ficou mais fácil ali pro zagueiro tirar de lá. Rafael Soares, tá com a bola dominada. Faz o passe. Passe longo. Chega bem aqui pro Gustavo. Tentou encarar a marcação. Invadiu a área. Fez o cruzamento? Não. Ele tentou chutar pro gol e a bola foi direto? Não. Não foi direto porque houve o desvio no Flávio, aliás, no Reginaldo. E a bola foi a escanteio aos dez minutos de futebol na segunda etapa. Você participa ao vivo conosco via Twitter, hein? Hatch tag futebol na rede de vida. O Marcelo tá lá esperando. A Kika. O Damião. E o outro rapaz. Vamos lá. Vem bola pra área. Fica fácil ali pro goleiro Rodolfo. Rodolfo, que com ela já sai pra jogar. Sai pelo lado esquerdo. Toca a bola. Toca curto aqui pra aparecer. Os tweeters aparecem aí na sua tela. É o José Oliveira. O José Oliveira. Depois de aproximar o fim do José. Tô ligado pro futebol. Mando um abraço pros meus pais no Maranhão. Francisca e Domingos Lago. Minhaçu, Maranhão. Tá aí o Hélio Santiago. Oeste três. União Agrícola Barbaense zero. Estamos na audiência. Bauru. Bauru. Cidade do Norusca. Está na Série A3 do Noroeste. Graça o Fábio Machado. Tá com o morão, hein, Machado? Olha só, pessoal. Eu gosto de Bauru. É por isso. O Rodolfo. União tem que abrir o olho, senão Série A3 tá perto. É, agora tá bem perto porque aqui... Esse negócio de cair em seis times, realmente, é difícil. A arte da bola. Fábio Machado, Paulo Júnior e turma da Rede Vida. Espero que o União Barbarense não caia para a 3 em 2018. O pessoal não tá gostando do time, não. Olha só a chegada do União Barbarense. Aí o toque foi curto. Achei que fosse seguir um pouco mais à frente. Mas a bola vai sobrando aqui pro Rafael. Rafael experimentou de longe. De longe foi a bola. Passou por cima do gol. Defendido pelo Rodolfo. Torcendo aqui pro Oeste, direto do Maranhão. Bom, essa aí é a opinião da amiga internal. Tem camisa 13 do Oeste e é bonitinho. É o Guilherme Garuti, quadrisadeiro do Oeste. Bom, eu não... Já, já o Machado vai dizer se o amigo internauta tem razão ou não. Antes teve substituição, né, Machado? Vamos lá. Teve sim, Machado e Paulo Júnior. Saiu o camisa 7 do União Barbarense. O volante, Eduardo Herê. Entrou no lugar dele com a camisa 13, o lateral. Raoni. Então foi o Raoni. Raoni é um jogador experiente já. Machado rodado. Você vê esse elenco do União Agrícola Barbarense. Tem jogadores aí rodados. Vão... Tem condições de suportar aí uma pressão de três jogos até agora, três derrotas, né? O Raoni entrou na de quem, Paulo? No lugar do Herê. Saiu o 7 Herê. Entrou o 13 Raoni. E você perguntou do ano passado, né? Ano passado o União Agrícola Barbarense foi pro mata-mata. Foi com a sexta classificação, com a sexta posição na fase classificatória. Por isso que enfrentou primeiro, foi eliminado pelo Mirassol no mata-mata. Enfrentou primeiro o Mirassol em Santa Bárbara e depois enfrentou o Mirassol em Mirassol. Porque o Mirassol tinha a melhor campanha. O União Agrícola Barbarense terminou em sexto na fase de classificação. E é uma ótima posição na época, porque dava vaga ao mata-mata. Hoje, sexta colocação não é uma boa posição, porque hoje apenas os quatro, ao final das 19 rodadas, vão pra fase do mata-mata pra tentar o acesso. Só os finalistas, só os dois finalistas que estarão na Série A1 ano que vem. Quer dizer, ficou mais difícil ainda a situação de classificação. Então vai os quartos e aí já vai direto pra uma semifinal, é isso? Quatro e já tem semifinal e a final com os dois que vão subir. É diferente da Série A3 que tem quartas de final antes. Na Série A3, oito, ao final da primeira fase, oito, vão pro mata-mata. Na Série A2, quatro. Ficou mais difícil ainda na Série A2. E aí cai em seis, assim como era no ano passado. Aí não mudou. Quer dizer, o abismo continuou com aquele buracão bem aberto, né? Desde o ano passado, cai em seis, esse ano também cai em seis. Ficou mais difícil pra subir, pra se classificar pro mata-mata. E ficou, e continua a mesma dificuldade pra não cair, porque continuam caindo seis. É, a Série A2 bem complicada, times de grande porte ali do estado de São Paulo disputando. É o caso do Guarani, da Portuguesa, do Oeste, que é a Série B do Brasileiro. Rebaixado. Rebaixado. Diga. E vocês falavam sobre o retrospecto das duas equipes. O Oeste, que no ano passado disputou a Série A1, mas foi rebaixado, junto com 15 de Piracicaba, Capivariano, Água Santa, Mojimirim e Rio Claro. É, vai ficar bastante agora esse sobe e desce, o time vai e volta, porque meia dúzia é bastante. É, você vê como o estadual é difícil. O Oeste conseguiu se manter na Série B do Brasileiro e não conseguiu se manter na Série A1 do Paulista. É, você vê como é difícil o campeonato do futebol paulista, tanto da Série A1, A2 e A3. Especialmente Séries A2 e A3 pelo número de rebaixados. Seis da A2 pra três, seis da A3 pra segunda divisão. Não é fácil, é muito disputado, os jogos tendem a ser muito aguerridos aí. Pra quem gosta daquele futebol corrido, de contato físico, Séries A2 e A3, são um prato cheio. Trabalha tranquilo ali na linha de zaga. A equipe do Oeste de Itapos está ganhando 3x0, está administrando já a partida, a meu ver, aos 15 minutos. Trabalha tranquilamente, não vai muito ao campo de ataque. E o União Barbarenhense ainda não conseguiu se alinhar. Trabalha ali pelo meio. Faz o passe, procura o jogador mais desmarcado, que é o Lucas Gabriel, aqui do lado esquerdo. Com ele tenta correr também o Rafael Soares. Está aí o Rafael. Recebe de volta, fica a marcação bem em cima, bem apertada. E aí, a bola está com o Cássio. Coloca essa bola na área, sai o goleiro, a bola espirrada. Sobra ali livre. O árbitro deu falta de ataque. Deu simulação. Porque quando ele sente que o jogador está um pouco atrás, ele diminui um pouco o ritmo, o Paulo Júnior. Ao meu ver. E acaba sendo atropelado mesmo, pelo jogador do Oeste. Mas, vamos ver o replay, vamos ver o que o Paulo Júnior acha do lance. O que é a jogada de Oeste que o União Barbarenhense tem, forte, e não está aproveitando? Houve um contato ali. O Renato que recebeu o cartão amarelo, o Machado, por simulação e entendimento do árbitro. Eu não daria, eu não daria esse cartão amarelo. Também não acredito que tenha sido ali uma jogada faltosa. Tem o contato ali, a disputa é por espaço. O cartão amarelo ali, o árbitro. Essa era a visão mais próxima que o árbitro tinha. Ele entendeu que o Renato se jogou, que o Renato simulou. Por isso deu o cartão amarelo. Na visão do árbitro, né? Na minha visão, o Eric, camisa 11 do Oeste, empurra com o braço o Renato. Mesmo o Renato estando um pouco à frente, o Eric vai ali com o braço e faz a carga. E faz a falta dentro da área, falta normal dentro da área. A meu ver, pênalti. É uma jogada polêmica, sem dúvida. Uma jogada interpretativa e aí ficou na conta do árbitro que entendeu que o Renato simulou e deu o cartão amarelo para ele. É, o Renato deu uma x-x boa, tentou agravar o lance um pouco mais. Talvez isso tenha influenciado muito na decisão. Detalhe curioso, não sei se você percebeu, o Renato um pouco reclamou, né? Ele deu o cartão amarelo, o Renato abriu os braços, conversou com o árbitro, o jogo seguiu. Enfim. Aí pode ser a situação anímica do time também, tomando de 3 a 0, lanterna do campeonato. Tem tudo isso, tudo isso pesa, né, Machado? Pois é, trabalhou ali pelo meio, acaba atirando a equipe do Oeste, Mazinho, recebeu de volta. Robert, boa bola na frente, me parece ser uma posição irregular, mas não, o jogo seguiu. Então vem aqui com o Mazinho, olhou para a área, tentou limpar o lance. Tá aí o Robert de longe coloca a bola para fora do gol. E o jogo segue 3 oeste, 0 União Barbarense. E tá aí na tela pra você o endereço do Twitter. A defesa do União Barbarense fez a linha e não marcou ali mais próximo o Robert. Se deixar o Robert virar, o jogador já passou por importantes clubes aí, a gente sabe que o Robert tem uma boa finalização. Olha aí o lance de novo. Você vê que realmente tem o braço, né? Tem o braço ali do número 11L. O hábito seguiu esse movimento, entendeu que não foi suficiente para derrubar, que o jogador acabou simulando, no caso, o Renato do União Agrícola Barbarense. Estou interpretando o que o hábito nos traz com essa imagem, né? Agora, jogada polêmica, sem dúvida. Olha, a equipe de Itápolis. Pogou a bola para o Roger na frente. Escapou um pouquinho, mas mesmo assim ele foi buscar. Busca o jogador aqui na entrada da área. Na rebatida do Flávio Menezes, a bola vai sobrando novamente para a equipe do Oeste de Itápolis. A abertura feita aqui do lado direito. O Oeste tem a bola com o camisa 2, o Reginaldo. Trabalhou também o Robert. Passa lá do outro lado o Mazinho. Mazinho olhou para a área. Fez o giro para cima do Renato. Preferiu fazer o recuo. Vai ganhando o tempo 19 minutos. Segundo tempo de jogo, você acompanha a Série A2. O Oeste vai somando três pontos importantes contra a equipe do Barbarense. Indo para cinco pontos em três rodadas. É isso, Paulo, né? Olha aqui a bola chegando. Conseguiu ainda? Não conseguiu, não. A bola saiu. O Oeste estreou perdendo do Guarani. Depois empatou com o Taubaté. Conquistou o primeiro pontinho. E agora está indo para quatro pontos. O União Agrícola Barbarense estreou perdendo do Rio Claro. Dois a um para o Rio Claro. Perdeu do Barretos. Dois a zero para o Barretos. Está perdendo do Oeste. Vai ficando com a lanterna. Sem nenhum ponto ganho. O União Barbarense e o Mogi Mirim. São os dois rabeiras aí da Série A2. Equipes com tanta tradição, hein, Machado? Pois é. Não está bem não o Barbarense. O Oeste melhorando, né? O time começou perdendo. Empatou. Agora está ganhando e ganhando bem. E jogando bem, né? Olha aqui. Vem a equipe do União Barbarense. Vai sobrando essa bola mais pelo meio. O jogo não está parado, não. Está seguindo. Vem aqui a jogada, então, mais uma vez com o Flávio Menezes. A abertura é para o Lucas Gabriel. Coloca essa bola na área. O goleiro saiu. Ficou com ela. O Rodolfo faz a defesa. Percebeu que o Flávio Menezes, lateral, mas já está mais centralizado, o número 2 do União Agrícola Barbarense? Porque ele tem um bom chute, ele tem um bom passo. Então, são aí as alternativas que o União Agrícola Barbarense está tentando para tirar esse zero do placar. Para ele, o União Agrícola Barbarense vai perdendo o Oeste por 3 a 0. Uma discussão aí com o Zaneiro, com o Árbitro. Pode dizer. Foi divulgado agora o público e a renda da partida de hoje. São 452 pessoas e uma renda de R$ 4.670. É, levando em conta que o Oeste não joga em Itápolis, quase 500 pessoas, não é considerado bom o público para a Série A2. Então, aí, Itápolis está a mais de 300 quilômetros de Barueri. Trabalhando. O juiz viu a falta. Já anotou, o jogo está parado. E a bola vai direto. Olha só, ele viu o goleiro Rodolfo um pouco adiantado. Pegou até bem na bola, né? Teve direção, mas ela não subiu o quanto ele queria. Por isso, o Oeste já tem a bola dominada. O seu xará, o Fábio, Fábio Machado. Fábio Biglia. Nando uma pergunta aqui interessante. O Oeste tem chance de ser campeão da Série A2 esse ano? O campeão e o vice, lembrando, sobem para a Série A1. Fábio Biglia, de Tatuí. Ele disse que está gostando do elenco. Então, pelo que ele nota, é um elenco enxuto, mas com bons valores. Também acho. Na equipe do Oeste, o que acontece, como é um campeonato muito equilibrado, pode haver aí um perde-ganha. E isso é que complica. E no final vai ser ali o fiel da balança nas últimas rodadas, Machado. Porque, veja só, o Oeste estreou perdendo contra o Guarani fora de casa. É um resultado normal, né? Jogando com o Guarani no brinco de ouro. Depois, em casa, aí, o Oeste empatou com o Taubaté. Aí já perdeu, já se considera que perdeu pontos. O Oeste jogou em casa e empatou com o Taubaté. Agora vence do União Agrícola Baranhense. Quer dizer, essa irregularidade de pontuação, isso pode ser o fiel da balança lá na décima quinta, décima sexta, até a décima nona rodada. Normalmente, nos campeonatos equilibrados, como é o caso da Série A2, acontece muito isso. A equipe que oscilar menos, consegue aí a classificação. Tentou passar ali na marcação do Lucas Gabriel. É, o Wilson Tadei é um cara, é um treinador que conhece bem a Série A2. Muitos acessos, conhece o tipo de jogador, o tipo de jogar Série A2. E parece que vai conseguindo montar um time. O Orlando Cunha, que manda uma mensagem aqui, o time do Oeste é forte candidato. Mas a gente está vendo esse jogo. É, estamos vendo o jogo com um time que não ganhou nenhuma, né? A história é jogo a jogo. A gente vai pegar o Capivariano, o Oeste, na quarta-feira, na Arena Barueri. Quer dizer, já é uma outra história. Quer dizer, para você começar a crivar já quem que é favorito, quem não é, muito cedo ainda. Aí, no caso, é muito cedo, porque é um campeonato de tiro curto. Em maio, já temos a definição de quem vai subir, enfim. Só que a primeira fase, olha o União Agrícola. Bola resvalou. Olha, o goleiro foi tentar. Me parece que saiu o Paulo Júnior, mas é difícil. O Bandeira está lá do outro lado. Vamos ver. De novo. Ah, saiu muito. Mais segue o jogo. Você viu bem, Machado, a situação. O Bandeira está do outro lado, está distante do lance que aconteceu a saída de bola. Fica mais difícil para a visualização do Bandeira mesmo. E para completar, é um campeonato de tiro curto. Só que, como é muito equilibrado, tem esse pé de ganha natural das séries A2 e A3. É difícil você colocar já candidatos para o acesso. Lógico que tem camisas tradicionais. Mas, por exemplo, a portuguesa. Uma camisa tradicional foi jogar em bebedouro contra o Batatais. Perdeu. As situações são complicadas. Jogo a jogo, está cada equipe que disputa o acesso. Está aí para entrar o 16 no time do Oeste. Guilherme Batata, não é, Felipe? Exatamente. Uma troca de volantes, né? O técnico, eu vi o Santadei, tira o volante, camisa 7, Lídio e coloca o camisa 16, Guilherme Batata. Recebe no meio aí a equipe do Oeste. É o Mazinho. Faz o toque para o Robert. O Robert vai para o chão, perde a falta. A gente diz que não houve nada. Segue o jogo. Segue com o Renato. Renato para a bola. Faz o passe. Espera ali o Fábio Gomes definir. O Fábio Gomes faz o toque curto e fica sem opção. Volta para ele. Prefere tocar próximo com o zagueiro Maílson. Flávio. Maílson. Conta a bola o Everton Ávila. Lucas Gabriel. Toque curto ali, pressiona a saída de bola. O Oeste de Itápolis. E joga a bola lá do outro lado. Chega. Chega bem o Oeste. Vai para o chão, Ju está marcando a falta e tem cartão na mão. Vamos ver quem foi. Foi o zagueiro, camisa 3. Maílson. É, o Maílson. É, o Maílson. Chega para lá. Tem mudança na equipe do Oeste. Vamos lá, então. Natan, número 17. Saindo o atacante, camisa 11, Eric. Para a entrada do meia, camisa 17, Natan. Natan vai para o jogo com a 17. O jogo ainda continua parado aos 26 do segundo tempo. Ali o passo aconteceu. Bola na frente. Bola boa. Bola boa. Posição legal. Vai para cima. O Robert perde agora um lance que ele, em outros tempos, não perderia. O Robert perdeu a passada ali na caminhada para definir. E estava em posição legal porque o Lucas Gabriel, no canto inferior ali do vídeo, mais na ala esquerda, no setor esquerdo defensivo do União Agrícola Barbarense, o 14 estava dando condição na visão do assistente, do assistente 1. O Rafael Tadeu de Souza, 30 anos, o assistente 1. Trabalha o Oeste. Fica ali na marcação, devolve para o Mazinho. Mazinho tenta o toque para o Robert. O Robert vai buscar porque a bola não chegou nele, mas foi buscar com falta. Bola chegando aqui no Renato. Renato sai bem da marcação, vai buscar a bola. Fica ali no meio de dois, prefere fazer o recuo, não tinha possibilidade de outra jogada. E aí o Lucas Gabriel acaba com tudo. Ficou parece que no braço do Damata, mas o jogo seguiu. Bruno. Paulo Júnior, 28 minutos. O jogo ficou mais moroso. É um jogo mais... Porque o Oeste está na dele. É isso. O Oeste está na dele. Falta mais pressão do União Agrícola Barbarense. Continuo insistindo no comentário em dizer que o União Agrícola, pela força que tem, ele mexeu nas peças, tirou o Eduardo Ereio, o Leonardo, o Amauri, colocou o Raoni, colocou o Lucas Gabriel e colocou o Renato. Mas ainda entendo, até com o Flávio, número dois, mais centralizado, o próprio Flávio Gomes, número cinco, o Cássio. Poucas vezes você narrou o nome Cássio, poucas vezes pegou na bola. Eu ainda insisto que o União Agrícola pode trabalhar essa bola e alçar bolas na área, onde o União Agrícola mais levou perigo ao time do Oeste. Já que a equipe ainda não está azeitada ali, com entrosamento, toques por baixo, pode tentar a jogada aérea, porque tem o Gustavo 25, tem jogadores ali que podem fazer a diferença na jogada aérea. Inclusive, a jogada em que o União Agrícola Barbarense mais chegou com perigo na segunda etapa foi aquela da polêmica do pênalti, se isso devia ser do pênalti ou não. A questão é que a União Agrícola Barbarense tem que forçar mais o ritmo, parece que está aceitando a derrota, parece que não está aceitando a derrota, visualmente a gente está vendo isso. O Guérdia, ligando aqui no futebol Oeste, União Agrícola Barbarense, parabéns pela transmissão. O Gustavo Xavier, audiência total na Rede Vida, acompanhando essa descida do Oeste. Olha a chegada, pegou o Robert ali, é, ele chegou no tempo certo, mas a bola foi um pouco longa, é, ela ficou um pouco rápida, mas a chegada do Oeste foi muito boa, aos 30 minutos. De novo, pra você, o cruzamento do Reginaldo e a definição pra fora do Robert. Leandro, vamos que vamos Oeste, o Genivaldo Rocha, será que a União Barbarense ainda vai conseguir reagir na Série A2? pode reagir num jogo, pelo menos propor mais jogo, né? A União Agrícola Barbarense aí está num ritmo muito moroso. E o técnico, evidentemente, é Edson Leivinha, insatisfeito com essa situação, mas tem ainda um campeonato pra trabalhar, apesar dos jogos aí, quase todos eles, de meio de semana, de final de semana, sem um tempo pra um trabalho. Repito, pro União Agrícola Barbarense tem uma semana pra trabalhar. A União Agrícola joga no próximo sábado contra o Agua Santa. É uma semana rara aí, uma semana cheia, semana rara pra Série A2, os técnicos podem usar isso pra trabalhar com seus jogadores. Trabalha o Oeste no campo defensivo. A União Barbarense ainda dá um sufoco ali na saída da zaga, mas se desvencilha muito bem o João Vitor. Que beleza, hein, Rodolfo? Bacana a jogada ali no lugar, né? Pouco usual pra fazer isso. Mas o Rodolfo foi bem, não poderia pegar com as mãos, né? Já que recebeu um passe do João Vitor. Fez uma bonita jogada ali de... De homem de linha. Tá valendo o lance. Tá valendo o lance e não está mais valendo o lance. Porque estava em posição irregular o Natan com a 17. E esse é um lance difícil pro assistente, porque a batida na bola, o passe, é de muito longe. Então o assistente tem um campo visual prejudicado quando o passe vem ali praticamente do campo do Oeste. Então é a viradura de assistente. Esses lances são chatinhos ali pro assistente definir se foi impedido ou não. É, vem de muito longe, né? É verdade. É difícil de perceber. É no momento da batida da bola, né? Que nossa câmera quando a gente pausa já fica difícil de ver. Mas o assistente tem fração de segundo ali pra definir. Trabalhamos. A equipe de Itápolis. A gente percebe aqui lendo os twitters, o Machado Streets. Sim, sim, sim. Muitos vindos de Santa Bárbara do Oeste, o Pedro da Silva, acho que já devemos nos acostumar com o Série A3. O Drelzinho também. Tá acontecendo com o União. Mas eu vejo no elenco do União Barbarense possibilidade de reação agora. Vai depender. Eu acho que depende aí de jogo a jogo. São três jogos, três derrotas. Isso afeta a questão emocional, evidentemente. Mas tem jogadores experientes que podem aí reagir a uma situação dessa. E o cartão amarelo, né? Teve. É o Lucas Gabriel, 14, que tomou o amarelo. Do União Barbarense. É o 1, 2, 3, 4, 5, 6 amarelos. Para o Barbarense, nenhum para o Oeste. Aí o Oeste. Contou o passe. A bola ficou curta ali, mas não deu certo de recuperar. E mais uma vez, o Barbarense tenta buscar o campo de ataque, mas não consegue. Para dar um ânimo para o torcedor de Santa Bárbara do Oeste, para o próprio União Barbarense, vamos resgatar da história o ano passado. O Rio Preto estava na Série A3, chegou a ser lanterna do campeonato, chegou a estar na zona do rebaixamento. Depois da quinta, quarta, quinta rodada, se engrenou e conquistou o acesso. Foi vice-campeão da Série A3. Quer dizer, há possibilidades, né? A questão aí é como é que vai ser o andamento da competição para o elenco. Enfim, como é que o elenco vai administrar essa situação. O Rio Preto, no passado, é um exemplo que o União Agrícola Barbarense pode levar em conta. Um time que chegou a frequentar a zona do rebaixamento. Lógico, teve mudança no comando técnico. Não estou dizendo com relação à mudança do comando técnico. O União Agrícola Barbarense, nada disso. Mas teve uma mexida ali. Mas os jogadores do plantelho eram praticamente os mesmos. E aí, o time encaixou, engrenou, conquistou o resultado, ganhou confiança e subiu. E foi para ir para a Série A2. É, naquela oportunidade, o Rio Preto começou a ganhar no jogo em casa, né? Casa, fator casa, mexeu muito. E é o que o Barbarense tem que fazer. A torcida tem que ir lá, tem que incentivar. Porque dá tempo, ainda é só a terceira rodada da Série A2. A bola foi longa demais. Chega aqui, então, com o zagueiro, o camisa 4, Everton Ávila. Diga. Teve mudança na equipe do Oeste. Última mudança do jogo, saiu o camisa 10, o Mazinho. Entrou no lugar dele com a camisa 8, o Thiago Adam. Thiago Adam, que ainda tem vínculo com o Atlético Paranaense. Mas, no ano passado, defendeu a Ferroviária, no Paulistão. E o Náutico, na Série B. Você vê, é um jogador experimentado, um jogador experiente, o Thiago Adam. A gente já narrou vários jogos do Thiago Adam. Jogador que sabe fazer gols, criar jogadas também. É um elenco forte, esse elenco do Oeste Futebol Clube. Se vai subir ou não, aí já é mais difícil ter um prognóstico. Mas tem um elenco, tá focado pra isso, né? Construindo um elenco pra isso. Construiu um elenco pra isso. E aí vai depender daquela situação. A confiança. Ganhou do União Agrícola Barbaense. Meio de semana já enfrenta o Cabo Bariano. Já fica com a moral mais elevada. Isso aí influencia muito no campeonato de tiro curto. Como é o estadual da Série A2, os estaduais em geral. Barbaense fica ali com a bola. Ela fica um pouco perdida. Parece que houve desvio. A bola então pertence à União Agrícola Barbaense. Não consegue um poder de reação a equipe de Santa Bárbara do Oeste. Capitão do União Agrícola, o Fábio Gomes, tá com problema com a baçadeira de capitão aí. Ele deu todas as vezes que eu vi o Fábio Gomes mais fechadinho ali no televisor. Sempre segurando a faixa. Cartão amarelo para o 16 do Oeste, o Batata, que entrou no segundo tempo. Cartão amarelo para o Batata. E o Fábio Gomes, um trabalho ali, tá incomodando ali a braçadeira. Olha só. O Xuxu fez o corta-luz ali, mas não deu certo não. O Robert chegando com a União. A tentativa do chute. É, carimbou, carimbou. Bonito ali o zagueiro de vermelho. Reginaldo foi forte no gol. É. Olha aí, já tá ele aí pra disputa, ó. Porque uma bolada dessa aí, o Reginaldo conseguiu se recuperar rapidamente. Não precisou nem abrir contagem, hein, Marcos? Não, não. Se recuperou rapidamente o pugilista Reginaldo. Vale, então, a posse de bola é do Oeste neste momento. É a tentativa ali do Natan. Então, essa bola não deu certo. A bola retorna à zaga da União, Agrícola Barbarense. Quando tenta sair pra jogar, o Oeste retoma a posse de bola. Foi assim quase todo jogo. A tentativa na frente. É, a tentativa pro Thiago Adam. É, grandalhão, forte, experiente. É, busca no corpo, olha só. O Thiago Adam, que entrou há pouco no lugar do Mazinho. Mano, abraço aqui, acabando de receber a mensagem do narrador Rogério Assis, da Rádio Bandeirantes, acompanhando a transmissão pela Rede Vida. Um grande abraço, Rogério, dizendo que a Votoporanguense acordou. Agora vai engrenar ele, que é de Votoporanga, torcedor fanático. É, o Rogério, que trabalha. O Votoporanguense. Passou pro Rio Preto também, Rogério Assis. Votoporanguense, que ganhou do Barretos hoje à tarde, 2 a 0. Tivemos Penapolense, 3 Juventus, 2 ontem à noite. Votoporanguense, 2 Barretos, 0. Bragantino e Batatai, 0 a 0. Água Santa e 15 Prascaba, 1 a 1. Trabalha pelo meio, a equipe do Oeste. Aí o passe sai curto ali. Recebe de volta. Faz o passe o Guilherme e Batata. A bola vai pra ele de novo. Opa, passou um pouquinho do ponto, mas não consegue fazer a ligação o time de Santa Bárbara. Ganha cada presente, mas devolve. E olha só, chegando então, o Natan. Invadiu a área, foi bem ali na contenção deste ataque. Acaba atirando. O passe aconteceu muito longo. O Oeste acaba, mais uma vez, ficando com a bola com o Bruno. Olha só, como volta fácil a bola pro Oeste. Reginaldo. Aí tranquilamente, Natan caminha com a bola. Aí Natan. Boa bola, boa jogada. Agora sai no 1, 2. Natan resolveu fazer esse passe. Que furo, que furo, hein? Roger, eu te conheço bem. Você não é de fazer isso, Robert, aliás. Robert. Furou o Robert, olha só. É. Passou e passou bonito. Ele furou e já se lamentou, né? Ele furou, deu um giro já dizendo, Nossa, essa aí... Essa aí passou. Essa aí passou. Mas não deu pra ele definir, não. O Robert, o atacante do Oeste, que marcou um de pênalti no primeiro tempo. Outro gol marcado pelo Damata e o outro pelo Jean. 3x0 é o resultado do jogo até aqui. Você acompanha e também participa ao vivo. Lembrando o amigo telespectador que a Rede Vida transmite no sábado de manhã, 10 da manhã, série A2, série A3. E no sábado, 19 horas, série A2 e série A3. Já temos o cardápio da semana que vem. Vamos lá, então. Sábado, 10 da manhã, em Olímpia, Olímpia e Portuguesa Santista. Quanta tradição nesse jogo. Olímpia e Portuguesa Santista pela série A3. Abriosa. Contra a equipe do Olímpia. Série A3, sábado, 10 da manhã. E pela série A2. A gente falou de tradição, meu amigo. Série A2, semana que vem, 19 horas, Rio Preto e Guarani. Verdinho, na tela da Rede Vida. O Rio Preto, verde, e o Guarani também verde. Os dois verdes na tela da Rede Vida. No sábado, 19 horas, na próxima sábado. 19 horas, no Anísio Haddad. A mascote do Rio Preto é o Jacaré, a mascote do Guarani é o Bugri. Quem será que ganha, né? O índio ou o jacaré? É, o índio ou o jacaré. Vamos lá. O jacaré morde o índio ou o índio dá uma fechada? É, mas o índio se sai bem, né? Contra animais da floresta. Mas vamos lá. O Rio Preto precisando de vitória, o Guarani também. Mas o Rio Preto ainda joga, né? Esta rodada. O Guarani já jogou esta rodada, Paulo? O Guarani fecha esta rodada jogando na segunda-feira contra o São Caetano. Olha só como ele está a série A2. É, São Caetano e Guarani. Sai do São Caetano, depois vai enfrentar o Rio Preto, enfim. E a gente falou da dificuldade, ó. Belo Clube, 2, Portuguesa, 0. O jogo começou às 19h lá também. Portuguesa com mais uma derrota, por enquanto. Você vê como é difícil. Série A2, Série A3. É um resultado muito difícil. Tá certo. Léo Aquino fez gol lá. E o Adriano Garça. Para o Velo. Não, o serviço de som, assim que a gente anunciou, o serviço de som ligadinho na Rede Vida. Já anunciou lá para Barueri o resultado. Por enquanto, o Velo está terminando o jogo lá também em Rio Claro. O Velo Clube, 2, Portuguesa de Desporto, 0. É a Portuguesa, tricampeã paulista. Na Série A2 e tendo muitas dificuldades. Olha o drible do Robert. Bonito drible. Cruzamento forte. Acaba passando por todo mundo. Vai sobrando lá do outro lado. Vem bola para a área. Mais uma vez, o Oeste de Itápolis aperta ali no finalzinho do jogo. A equipe do União Barbarense que não conseguiu reagir, não. E tá com a braçadeira na mão o Fábio Gomes. É, não tá se dando bem com a braçadeira ali porque deve ter perdido ali a aderência. A equipe do Oeste vem bola para a área mais uma vez. Olha só, o cruzamento é alto. O Robert, o goleiro, também saiu. E parece que não tocou na bola, não. O Oeste tem a posse de bola com o Natan. Natan não fica com ela. Vai para o jogo, então, o União Barbarense aqui pelo lado esquerdo, o setor esquerdo da equipe de Santa Bárbara. Não vai mais. Acaba perdendo a posse de bola. Então, o Oeste tem ali o Guilherme Batata no meio campo. Olha o levantamento feito aqui para o bom jogador do Oeste, o Thiago Adam. É, na finalização, o goleiro bem ligado no lance, o Altenir. Deu um tapa providencial colocando a bola a escanteio. Vamos ver de novo. É, teve também o pé do zagueiro do União Barbarense. Porque eu tinha endereço ali o chute do Thiago Adam. Recebeu o Robert Livrinho ali, né? Para receber a bola. Ninguém do União Agrícola Barbarense sequer diminui na marcação. É uma questão emocional aí que está afetando bastante o time de Santa Bárbara do Oeste. Olha a bola sobrando fácil ali na pequena área. Só que ninguém conseguiu definir. Outro escanteio. Lá do outro lado, dois minutos. Vamos a 47. Temos 44 de jogo neste segundo tempo. Agradecemos a audiência todo o Brasil ligado. E no futebol da Rede Vida, hein? Lembrando que semana que vem tem mais. Depois no sábado, 10 da manhã. Depois no sábado, 19 horas. Toma a distância e vai fazer a cobrança. Ou a bola. O goleiro dá um soco ali porque ela vem na cara do goleiro. É difícil essa bola. E aí então, o Flávio Menezes. Pessoal também é participando pela última vez aí no Twitter. Paulo Júnior. O Wagner Schumacher. Será multicampeão o Wagner Schumacher? Torcendo para o União Barbarense fazer um gol. Tem mais um que em Osasco. É torcedor. Fazer um... Ah, para o União Agrícola Barbarense. Então, querendo pelo menos o gol de honra. Corrigir aqui, né? Manda um forte abraço para a galera de Hermelino Matarazzo. Na zona leste da capital paulista. Raquel Lima. O Rafael Soares deveria ter continuado na lateral esquerda. Rafael Soares, número 6 do União Agrícola Barbarense. E o time precisa de reforços. Na opinião da amiga internauta. Cássio Luiz Jorge. Acompanhando o hashtag Futebol na Rede Vida aqui em Rio Preto. Grande abraço para o Cássio Luiz Jorge. O Gustavo Xavier. Faz uma pergunta aqui. E o América tradicional, rival do Rio Preto? Verdade que o Benedito Teixeira, o estádio foi demolido? Não. O Benedito Teixeira continua ali. Não foi demolido, não. Tem a questão de leilão, né? Mas até agora ninguém arrematou o estádio. Enfim, tem questões trabalhistas aí. Mas aí é decisão de justiça. Enfim, sai do âmbito esportivo. É. O América está na segunda onda. Na série B do paulista. A quarta divisão do estádio de São Paulo. E está aí mais ou menos a abraçadeira nas mãos do Fábio Gomes. Mas não teve... Pois ele vai ajeitar esse outro jogo. Não tem problema de ser capitão, não. É que a abraçadeira não está fixando bem. No próximo jogo, se não encaixar a abraçadeira, o pessoal de Santa Bárbara dá uma pintadinha ali no uniforme. Aí faz ali uma abraçadeira. Aí chegando de cabeça, conseguiu tirar pela linha de fundo o escanteio. Pode ser uma última chance aí para a equipe de Santa Bárbara. Não é, mano. Cobra curta assim, meu amigo. Eu não sei, não. Vem bola para a área. Podia ter aproveitado do lance o Neobarbarense, né? Também aí já fica complicado, né? Não quer conectar, mas não tem jeito. Aí o árbitro apita o Douglas Marques das Flores e termina o jogo ao vivo aqui para você. Oeste 3. O Neobarbarense 0. Deixo então a transmissão agora nas mãos do Felipe Macari. Estou aqui com o técnico do Neobarbarense, o professor Edson Leivinha. Professor, 3 derrotas em 3 jogos. É hora de acender o sinal vermelho no time. É verdade, né? Mas infelizmente a gente começou a pré-temporada muito tarde. Quer dizer, as outras equipes começaram na frente e a equipe tem sentido isso. Ela está se condicionando dentro da competição e fica difícil, né? Porque quando você perde três partidas com certinho para você recuperar, principalmente numa competição como essa, que é uma competição muito difícil. Mas eu acho que a gente tem que, na verdade, acender o sinal de alerta. Mas vamos ter tranquilidade para que a gente possa arrumar a casa, né? Hoje a gente só pôde contato com 17 atletas. A gente teve problema também de regularização. Tem toda uma situação complicada por trás de tudo isso que aconteceu aqui hoje. E se não é para pensar em reforço já nesse começo de temporada? Ah, com certeza, né? Foi nítido do que é preciso. Na verdade, você acabeu o jogo improvisando o lateral, fazendo ele de volante, colocando o lateral direito lá também. Fiz várias improvisações e a gente trabalhou com aquilo que a gente tinha nas mãos. Mas eu acho que agora tem que contratar para que possa reforçar a equipe. Certo, obrigado, professor. Manchado, vou tentar conversar com algum jogador aqui do Oeste. Manda lá. Enquanto o Filipe Bacarini se posiciona, terminou em, claro, Velo Clube 2, Portuguesa 0. Portuguesa cresce muito.